Bom, vamos lá. Estava desde segunda-feira aí esperando todos esses acontecimentos, entendendo ou tentando entender o que aconteceu, mas vamos lá. Sei que muita gente está esperando isso. Eu só queria esclarecer duas situações aí. Primeiro que a imprensa ficou colocando que ia ter busca e apreensão na quadra da escola de samba e tudo mais, e isso realmente não aconteceu, não vai acontecer. São entidades distintas, entidades com CNPJs distintas, diretorias distintas, finalidades distintas. São outras atividades e a justiça sabe disso. Outra coisa, logo que aconteceu ou quando acontece alguma coisa, ou talvez envolvendo a gente, eu não sei se outras, mas vem um texto de que é se pegar com camisa do Palmeiras, com camisa da mancha e não sei o que, pessoal, não entra nessa, é lorota. Até porque se a pessoa está indignada com o que aconteceu, está incentivando ou armando para poder fazer maldade e pegar outras pessoas, não tem lógica nenhuma. Então ninguém está se unindo para nada, ninguém está se juntando para nada, isso aí é conversa, é balela. Vamos aos fatos, como eu falei no vídeo lá, quando aconteceu lá na Fernão Dias, lá dois anos atrás, é inevitável e o universo sabia que um dia ia acontecer alguma coisa, o universo sabia disso. O meu ponto de vista, o que eu penso, como eu disse em diversas entrevistas que eu já dei, podcast e tudo mais, cara, eu não compactuo com essa situação que hoje perpetua entre as torcidas organizadas, negócio de barra de ferro e outras coisas mais. Eu falei até no podcast do Beija, que lógica tem uma pessoa caída no chão e a outra está dando barrada de ferro na cabeça. Então assim, eu continuo não compactuando com isso, eu continuo não entendendo isso e continuo achando isso deplorável. Não é uma questão só da mancha, é uma questão das torcidas organizadas, em geral. Aliás, quem fica hoje numa hipocrisia danada aí, querendo se colocar como santo ou que... Pô, a gente conhece todas as torcidas, né? Quarenta e poucos anos aí nesse mundo de torcida, a gente sabe de tudo. Em algum momento, em algum momento, alguma sempre fez uma merda muito grande e que talvez tenha ficado no passado, muitas pessoas não lembram, mas eu lembro de tudo. Então é menos também, né? É menos, rapaziada. A indignação da sociedade de uma forma geral, da hora, perfeita, né? As cenas não são legais, não são bacanas, entendeu? Eu acho que passou um pouquinho, perdeu a mão, né? Infelizmente, tivemos um falecimento, tivemos uma morte. Infelizmente, isso não é legal para ninguém, né? Eu, nesses anos todos que eu tenho de torcida, eu já vi muitos amigos partirem e não é legal, não é bacana, não se comemora isso, né? Muito pelo contrário. Então, assim, infelizmente, aconteceu, não deveria ser dessa forma, mas acabou acontecendo, né? Infelizmente, hoje está na justiça, o que não é legal ver a nossa entidade também dessa forma, entendeu? Não é bacana, infelizmente, é triste, né? E agora, é ver, né? Torcidas organizadas, elas são feitas de ação e consequência. E agora, a gente vai ver aí quais são as consequências para a nossa entidade, né? Então, quem queria saber o meu pensamento? Meu pensamento é esse, ele não mudou, não vai mudar, né? Fico muito triste de ter amigos hoje numa situação dessa, fico muito triste, triste, mas a questão de pensar, né? O que eu pensava lá atrás, continua da mesma forma, certo, rapaziada? É, muito triste, mas, infelizmente, vamos ver quais são as consequências, né? É, muito triste pela família do rapaz que se foi também. É isso. Vambora!